Olá, gente, eu sou o professor de Carreira, que é o professor de Carreira, que é um grande compositor, esse grande presidente que, praticamente, nos uniu há 45 anos atrás, novamente, com esse de carreira, que é o Chico Buarque. E o meu professor de Venecim está contando para o Maracu uma gravação, a gravação, quando essa canção começou a ser no festival, eles fizeram uma grande maravilha de um antológico o MP4 e o Chico Buarque e, por que eles repetissem essa rádio aqui, essa grande música é para mim. Aplausos 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 Aplausos